Lá-lá-lá-lá Levei no meu coração pra você acreditar Não é só desejo, nem atração Vai além de um beijo, paixão Toda minha vida te empreguei Foi Deus quem mandou você, eu sei Demorou, meu Deus de amor, te desenhei e te encontrei Demorou, você chegou por você, meu bem, me apaixonei Demorou, meu Deus de amor, te desenhei e te encontrei Demorou, você chegou por você, meu bem, me apaixonei Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Fazer um olhar, eu enxerguei O amor, não deu pra evitar Peguei sua mão, levei no meu coração Nunca você acredita Não é só desejo, nem a canção Vai além de um beijo, paixão Toda minha vida te empreguei Foi Deus quem mandou você, eu sei Demorou, meu grande amor, te desenhei Te encontrei, demorou, você chegou Por você, meu bem, me apaixonei Demorou, meu grande amor, te desenhei Te encontrei, demorou, você chegou Por você, meu bem, me apaixonei Demorou, meu grande amor, te desenhei Te encontrei, demorou, você chegou Por você, meu bem, me apaixonei Demorou, meu grande amor, te desenhei Te encontrei, demorou, você chegou Por você eu bem me apaixonei